O cara não reforçou nada, mané. O cara não reforçou nem o alçapão, Dio. A bala tá coca. Ele vai lá pra ver se dá fruto. Peguei o Dock e o Hook. E ele queria cortar. Até que o dono... O cara não reforçou a coca. Sem dar fruto, ele não quis cortar. Ele disse, então ele falou, pode cortar. Porque essa frigueira tá inutilmente... Tem um reploto esquerdo aqui. Poderia usar pra qualquer outra coisa. Não. Pera aí, aqui não. Tem, tem coca, logo tá coca. Logo tá coca. Jardineiro. Sei lá quem. Se você depende da sua aversão. Ele fala, não. Calma aí. Ah, nas minhas costas aí, Zavalco. Eu vou adubar a terra. Eu vou cortar. Eu vou colocar isso tudo. Eu vou cuidar dessa terra aí. Ah, mano. Não é que eu tirei a mina, velho. Vou botar e jogar ela fora. Então, o que que isso nos mostra? Que pé. Que pé. Que pé. Deixa o cara jogar a minhoquinha dele. Vai tomar das costas, quer ver? Cuidar das raízes. As costas. As costas dele. Vamos pau do jogo, mãe. Um buraco dentro da rotação. 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 As costas dele. Vai tomar facada. Ah, mano. E o que tu pode, Jardim? Meu deus. Vamos pau do jogo, mãe. Vamos pau do jogo, mas. Vamos pau do jogo. Gabriel. Gabriel? O que que você ia falar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa nem comer o pastel E aí E aí E aí E aí E aí Eu sofri para segurar o recuo e matar o Hulk E aí 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 Boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí E aí E aí a senhora tá da garagem velho Ah que louco mano tá da senhora que louco velho caralho a idéia olá para o fundo a idéia da galáxia a gente tem que dar fruto se dar fruto é o que importa para Jesus Está um pouquinho maior Está muito seco Tem que haver, irmão Morri para a caveira Ah, meu Deus do céu Olha isso, irmão Ah, não, eu vou morrer para ele não, não é possível que eu vou morrer para ele Eu estava tomando tiro de outro cara na esquerda, louco Olha lá o que eu estou falando Teimoso Eu não tinha visão de você não, candidato, nem para ele atirar em você Não é porque ninguém vê raiz e a gente não precisa cuidar das raízes Nós precisamos cuidar das raízes da importância para as raízes E é isso que eu quero falar nessa frente Caralho, Diogo, você não tinha aquela câmera ali em seu medo Prepararam já A traição não está gastada, parece uma retardada Na verdade, você não percebe da fruta Se você não tiver uma boa raiz Ai, não dá para procurar Nossa, 25 segundos, mano Ah Com Amen Um Cope Un enlarto Um 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 Não, a gente não deu cobertura pra ninguém, tá jogando o cobertura do preso, velho. Boa do preso, nem do coço aqui. Você é meu fone, moco? E aí? Fazer um tempo de limitar das raízes. Às vezes as nossas raízes estão sem nutrientes. Nós estamos em testa, sem água, está só o sol no mundo. E hoje Deus quer nos ensinar. Quer fazer a luz. Quer nos revelar. As nossas raízes, essa noite... E aí? Um lasco. Por que eu vou escolher essa câmera? Não pode ficar achando que tá tudo bem. Me joga a linha, joga a linha. O drone localizou uma boba. E o que são essas raízes? Vou lá em cima agora, bora. Solta 10 segundos. Aquelas coisas que nos atrapalham a viver e dar frutos bons, a dar frutos bons, a dar frutos e a dar frutos que permanecem. Quem nos atrapalha de fazer isso? Você quer, não? Não. Não. Tô com muito frio, não. Vai em cima, gay. Vou ter mais que tá aí embaixo, cair. Ah, tô de fuse, né? Deixa eu ver se tiver... Ah, tem mute, mané. Não vai dar nem pra matar todas. Não, tô conseguindo subir com o drone no bug. A gente não faz nada. A gente só fica olhando, olhando, olhando. Tem bench, mané. Ai. Aí, ela aberta aqui, não tem mais que tá. Nossa, mano. Essa nômade é ruim, velho. O que é isso da porra, mano? Você está atacando o Fusio? Não Caia em cima, pô Acabou Diogo, tem que tacar Fugio aqui, onde eu pinguei Tem que tacar no pingado aqui, ó Caia em cima, pô, acabou eu ... Caralho Fodeu pra caralho É desgraça dessa câmera, mano Tem mute, velho Já era, mano Era um caralho, vou roxar essa porra, foda-se Tem cara de cima, mano? Tinha Peguei o Jäger Foda-se 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 Fa cellulite Olha queาร maravilhosa Vai Foda-se O que? Eu já estou ouvindo Foda-se Caut Foda-se Também, porque às vezes, aquilo que eu falei, as raízes são doentes, tem que ser um pouco sem força, mas a raízes não tem muita equilíbrio, e nunca em cima, no versículo 1, no capítulo 3, no versículo 8, no versículo 15. E também, já está posto o machado à raiz das árvores. Olha, eu vou também, para garantir. Vou ter que deixar do elevador aberto, mano, porque eu preciso de um ali para mim na área aberta, na esclarabóia. Eu vou ficar protegendo servidor lá. Vou tentar proteger, na verdade. Nossa, ninguém fechou nada a garagem. Esse cara é retardado, cara. Rotação, velho. Tem. Não, mas a gente está servidor já. Peguei Nômade. Boa, guys. Boa, guys. Caralho, boa, Iosso. Guys. Guys é garotos. Guys é sagaz o animal. Aí, banana aqui, ó. Beleza. Olha, onde que banana? Maricará onde, viado? No clarabóia. Mano, vi. Ah, do do céu. Ah, mano. Vai se fuder, velho. Mano, eu vou gravar essa porra, velho. Mano. Mano, tu. Vamos lá. Vamos lá.